Olá pessoal, eu sou o Iugna Braga, dono do canal Entretenimento Plus Então, o Chonbook venceu a equipe do Suan UFC por 1 a 0 Também teve Degul 0, UFC CO2 Seonan perdeu para a equipe do Gang One por 2 a 0 Incheon United venceu o Suan Samsung Blue Angs por 1 a 0 Por Hang Steelers venceu 3 a 0 a equipe do Jetson United O San Hyundai empatou 5 gols com a equipe do Jetson Sangmu Então, estes foram os jogos pela K-League 1 Nesta primeira rodada deste final de semana Rodada que começou sábado, 19 de fevereiro de 2022 Então, a rodada foi encerrada ontem E o San Hyundai, decepcionante demais O San Hyundai empatou Como de costume, o San Hyundai costuma empatar bastante O time O Chonbook é um time muito diferente em relação ao San Hyundai Porque o Chonbook não tropeça muito Tem jogos que realmente não dá para ganhar Mas o Chonbook não tropeça muito Sempre aproveita as fragilidades da equipe do San Então, é um time oportunista A equipe do Chonbook E vence toda vez que o San Hyundai não aproveita as chances Eu gosto bastante da postura Do time do Chonbook Hyundai Motor Que venceu 1 a 0 a equipe do Sun FC Quando o jogo estava 0 a 0 O Chonbook não desistiu Venceu 1 a 0 gol de São Guiminguinho Já nos minutos finais do segundo tempo Eu gosto bastante da equipe do Chonbook Tem grandes jogadores Bayek Sunho Hoje joga muito Ele nasceu em 97 Geração 97 do futebol da Coreia do Sul Jogou na cantera do Barcelona Porém, a concorrência era muito grande E acabou rodando por alguns times da Europa Mas é bom jogador O Bayek Sunho E agora está no Chonbook Desde a temporada passada Antes, anteriormente Ele jogava na equipe do Darmstadt da Alemanha Jogou também no Rirona da Espanha E agora está no Chonbook Hyundai Motor Gosto bastante deste volante Tem o Gustavo também Que luta para recuperar o ritmo Está um pouco sem ritmo Gustavo Se inscreva no nosso canal Compre nosso trabalho E até lá Tchau